Vamos fazer isso aqui de novo. Tentar, né? Já tá cheio. Não é mole. Vai mais um desafio? Você nunca se cansa? Onde eu descanso? Hoje, não. Vamos de novo. Dá pra fazer melhor. Eu estava pensando mesmo. Já sabe o que fazer, só... Agora errando menos. Bom plano. Já sabe a estratégia. Você atrai o rebanho e eu congelo todos. Quem viu? Sua flecha não dá dano. Não dá dano, pai. Não dá dano. Não dá dano, pai. O que você está fazendo? posso errar um tiro vai e agora não cai um bicho e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Não tem menu, pai. 90. Tchau. 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 Quem aguenta ir contra a gente? Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, não. 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 Ah, ah, não. Ah, ah, não. Ah, não. Ah, ah, não. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah O que é isso? 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 em Banur. Ficou em Banur. Nada mais importa além de chegar ao solar. É lá que mostraremos ao mundo quem são os perus queimados, certo? Ah, os perus queimados? Sério mesmo? Sai bem naturalmente. Tipo vômito? Agora, para onde vamos? Tem um lago que fica a oeste daqui. É um bom lugar para encontrar uma presa de Bokkarra. A gente se vê lá. Se chegarem antes, nos esperem na fogueira. Logo chegaremos. Vamos ver um negócio aqui, mano. Por que está isso? Em 1920? Ah! Estou entendendo aqui esse 1536. Vou fazer um teste aqui e volto. Depois deixa eu ver aqui se está longe. Ah não. Estou parando por aqui e eu volto rapidão. Eu nem preciso sair do jogo. Eu nem preciso sair do jogo. E aí Abertura